Película de vidro, 3D, capinha de celulares e muito mais você encontra aqui na Gigabyte, não é mesmo, Robson? É isso mesmo, estamos com super promoções para vocês também. Pagando no dinheiro ou no Pix, você ganha desconto em qualquer mercadorias aqui no Gigabyte, tá ok? E também continuamos com o serviço de drive-thru e delivery. Olha só que bacana, confere onde fica a Gigabyte, Robson. Nós estamos localizados de frente à loja Melinda aqui no Talbata Shop, Piosk 29. Então não perca mais tempo. Gigabyte, vem pra cá!